E a aposiada Todo dia é essa bagunça Vamos organizar as coisas Pra ir viajar Vamos que vamos, o baú tá aqui O baú da Fernanda tá ali Vamos desenrolar aqui pra deixar tudo no jeito E meter marcha, vamos que vamos Sejam bem-vindos A mais um on-board Aí na Argentina, certo? Estamos saindo aqui de Itape del Valle Na real aqui é El Molar Que é onde? De Itape del Valle Que show da hora, hotelzinho Acabou ficando ali E era um dos mais em conta Mas, por quê? Porque eram os únicos que tinha na internet, assim Mas, tem muitos outros Aqui na hora que a gente chega no local, entendeu? Só que o pessoal não usa muita internet Aí, ó, vambora Top demais A câmera não consegue pegar o que a gente enxerga E eu acho que o solo aqui é muito forte É... Faz tipo um embaçadinho em cima dos Andes ali Dos... Como que é? Das cordilheiras Aí não fica da hora na câmera do celular Não sei se na GoPro vai ficar legal Fica meio embaçado as cordilheiras Igual a gente tá enxergando, né? Mas a gente consegue enxergar um pouquinho melhor E é isso Vamos sair daqui Vamos andar até Cafayate hoje Centro e 30km Daqui é Cafayate De Cafayate a Salta E de Salta até por uma marca, né? Então, vai ser cerca de 500km hoje A gente tá saindo é... Mas, aproximadamente, meio-dia Deixa eu ver 11h23 Bora Top demais Acho que aqui é O pico Dá pra andar de barco Cavalo Fazer trilha na cordilheira Tem... Também as cachoeiras Tem muita coisa pra fazer aqui Então vamos continuar Tchau 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 Aí rapaziada, como que é da hora a vista aqui de cima, tô louco Muito top, mais vaquinha, cavalo Que vista, hein, que vista, vamos subir mais aqui Bora lá pra cima Aí rapaziada, estamos no meio dos morros aqui, subindo, subindo Não liguei agora pra 360 aqui na frente Mas tô fazendo uns vídeos da hora dela Ali na frente eu vou ligar ela pra filmar Top demais, tá doido Olha aí, as grandes tão brigando aqui Tão bravas Você tá brava Será que essa daqui não é a mãe dela daí? Tá reclamando assim? Tá chorando Tá gravando A casa ali foi tosada Dá hora, hein, rapaziada Dá hora demais Dá hora demais Não esquece, não esquece Não esquece, não esquece 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 Não esquece